Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de resenha de base aqui pra vocês e hoje eu vou falar sobre a base da Max Love. Essa base aqui ó, que promete alta cobertura, efeito mate, enfim, tudo que vocês adoram, né? Então se você já tá curiosa pra saber mais sobre essa base, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo! Gente, antes de começar eu queria dizer pra vocês que meus cílios tá assim ó, todo capenga, tá o quê? Tá horrível mesmo, tá tudo cagado, mas eu não queria deixar de gravar vídeo por conta dos cílios pra vocês. E como eu não posso colocar cílios postizos por cima desse alongamento, pra quem não sabe do que eu tô falando, eu comentei lá nas minhas redes sociais que eu tinha feito alongamento de cílios e eu vou tirar amanhã, tá? E como eu não queria deixar de gravar vídeo, eu tô gravando assim mesmo, tá? Depois que eu tirar, eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando aí a minha opinião sobre o alongamento de cílios, como que foi a minha experiência e tudo mais. Mas sim, bora pra resenha dessa base. Bom, pra começar a embalagem ó, é uma embalagem bem prática de bisnaga, ela vem com bico ó, dosador, e tem essa partezinha aqui transparente que mostra a cor da base. No geral, achei uma embalagem bonita e prática. Vem 35ml de produto, ou seja, 5mlzinhos aí de chorinho, de a mais do que a grande maioria das bases que vem por aí, né? Normalmente é 30ml. E em relação ao cheiro, gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês, viu? O cheiro é forte. Eu não sou uma pessoa que se incomoda muito com o cheiro, porém, o cheiro dos produtos da Max Love, no geral, é bem presente, assim. Ele é um cheiro mais forte, perceptível. E, inclusive, aquele produto que você pega, ele já... Logo na embalagem, você sente o cheiro, sabe? Depois que você passa, esse cheiro se ameniza. Mas é um cheiro bem presente. Essa base aqui tem 6 opções de cores, vai do número 21 ao número 26. E o tom que deu certo pra mim foi o 23. Pra como referência aí pra vocês, eu sou L2 na Ruby Rose, 2 na Pausa pra Feminices, NC15, NC20 na MAC, B10 na base HD da Vult, enfim, fica como referência aí pra vocês, tá? E esse tom deu certinho no meu tom de pele. Ela é uma base, gente, que promete ser mate, ter alta cobertura, ser cremosa, secagem rápida e oil free. Então, vamos começar a testar pra ver se é tudo isso mesmo, né? Apliquei aqui na plaquinha pra vocês verem a consistência da base. E ela é bem cremosa, é uma base bem densa, grossa, sabe? E como eu sempre faço, eu vou aplicar na metade do rosto e vou diminuir a iluminação, que é pra vocês verem tudinho mesmo. Porque essa luz aqui deixa a gente, o quê? Com uma pelinha mais bonita, né? Então, vamos diminuir essa luz pra gente encarar o quê? A realidade. Vou aplicar, ó, com o pincel língua de gato e depois eu vou dar o acabamento, gente, com a esponjinha. Que é a maneira na qual eu venho aplicando as bases ultimamente, tá? Eu gosto de aplicar com o pincel, porque daí não chupa tanto produto. E o acabamento, eu prefiro o da esponjinha. Mas você pode aplicar da forma como você mais gosta. É uma base que ela fala que seca rápido e realmente, gente, ela seca bem rapidinho. Porém, você consegue, tipo, você não precisa passar e ficar desesperada, sabe? Você consegue, ó, esfumar ela tranquilamente. Ela é uma base que seca rápido, mas que você consegue trabalhar e aplicar ela com tranquilidade. Tá em desespero, que ela não vai ficar manchada, sabe? Porque tem umas bases que você aplica que ela seca tão, tão, tão rápido que você não consegue esfumar ela. Você não consegue dar o acabamento. E essa daqui não. Ela é sequinha, ela seca rápido, mas você consegue vir trabalhando e tudo mais com ela, sem desespero. E olha só, gente, a cobertura de uma camada dessa base. É realmente espetacular, né? Na minha opinião, ela tem uma cobertura média pra alta cobertura. E o que eu mais gostei é que, apesar de entregar essa alta cobertura, ela não fica grossa na pele. É sim uma base que nota-se que você tá usando um produto no rosto, que você tá usando base, porém, ela não é rebocão, não é massa corrida. Ela cobre super bem, mas não fica espessa na pele, sabe? A pele consegue absorver ela bem e deixar ela mais bonita. Enfiando as fuça na câmera pra vocês verem de pertinho, olha só como a cobertura dela é bem boa. Parte da olheira, das manchinhas, ela cobriu muito bem. E também de pertinho vocês conseguem ver esse acabamento que eu tô falando, sabe? Dela ter essa excelente cobertura, mas também não ficar com um aspecto grosseiro na pele, sabe? Vou aplicando aqui, ó, do lado de cá. E uma coisa legal é que ela também não oxida muito, porque tem muitas bases que eu vejo, gente, que você aplica ela e ela dá aquela super escurecida, sabe? E eu não senti isso com essa base. Como vocês podem ver, ó, ela é uma base que, obviamente, quando tá molhada, ela é mais clara, né? Obviamente. Mas ela não escurece muito, ela mantém a cor. Sem falar também que você consegue construir camadas com ela, tá? Se eu quiser, por exemplo, vir com mais produto aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Eu consigo, ó, colocar mais produto, esfumar ele, sem atrapalhar a camada de baixo. Ou seja, é uma base que você consegue construir, aumentando ainda mais a cobertura dela. Falando de acabamento, é uma base completamente opaca. Ela fica super mate no rosto. Ela fica opaca, sem brilho. Então, se você gosta de uma base que dá um aspecto mais natural, mais viçoso, essa não é a proposta dela, tá? Ela realmente, ela diz aqui que é mate, realmente ela é mate e opaca. Ela fica completamente opaca no rosto. E super sequinha, gente, o que deve ser ótimo pra pele mista, oleosa. Porém, como vocês sabem, a minha pele é normal a seca. No meu caso, essa base fica melhor na minha pele quando misturada com hidratante ou se eu passar bastante hidratante antes. Por quê? Justamente porque ela é muito seca e fica mais esturricadinha, assim, na pele, sabe? Então, quando eu vou usá-la, eu sinto essa necessidade de deixar a minha pele extremamente hidratada pra que ela fique mais confortável e mais bonita no rosto. Porém, acredito que pra quem tem pele mista, oleosa, essa base vai cair como uma luva, tá? Então, peles normais e secas, recomendo uma excelente hidratação antes de usar essa base. Inclusive, peles maduras também. É uma base, gente, que por ser um pouco mais pesada, ela acaba acentuando um pouquinho as linhas de expressão, tá? Por exemplo, aqui assim, ó, na minha testa eu não vi tanto por quê? Porque eu tenho Botox, bem. Mas aqui assim, ó, eu senti que ela acumulou um pouco... Não acumulou, ela não acumulou, tô mentindo. Eu senti que ela marcou, evidenciou um pouquinho a mais, assim, durante o uso, durante, ao longo do dia, sabe? Acabei evidenciando um pouquinho mais. Então, peles maduras, eu teria, assim, um certo cuidado pra usar essa base. Não seria a minha preferência, tá? Peles secas, bastante hidratação. E peles oleosas, mistas a oleosas, é uma base sequíssima que você provavelmente vai se adaptar super bem à sua pele. Agora vamos ver sobre a transferência, né? Será que ela transfere? Ó, peguei aqui um papel gênico e tô pressionando bastante, assim, contra o meu rosto. E, gente, isso me surpreendeu bastante, porque o papel gênico saiu intacto. Ela não transferiu nada. Isso me chocou muito, 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 porque ela é uma base que realmente não transfere. Assim, eu não sei quando eu pressiono muito, assim, ó. Daí você vê uma leve manchinha, que eu nem sei se vocês vão conseguir ver, assim, na câmera. Então, em relação à transferência, é uma base bem legal. Agora vamos ver se vai passar pela água, né, Ben? Se você quer aquela pessoa que escorre, suor. Ou se você pegou aquela garoinha na chuva. Se é garoinha, óbvio que é na chuva, né? Mas, enfim, se você pegou aquela garoinha na rua, se você vai escorrer, se ela vai esbranquiçar ou alguma coisa assim, ó. Peraí, vou dar uma esburrifada aqui. E, gente, isso não é o limpador de pincéis, tá? O tubinho é do limpador de pincéis da Dylos. Mas isso é água, é pura água. Aqui já acabou e eu coloquei água aqui dentro. Encharquei o rosto aqui, ó. E ela não tá escorrendo branco, não, ó. Aparentemente, ela tá ok. Vamos testar aqui, ó. Tá resistindo até o papelzinho. Pegar uma chuvinha e depois secar seu rosto com cuidado, ó. Ela não vai nem sair no papel. Gostei bastante disso. Vou socar o nariz na câmera? Vou socar o nariz na câmera, mas por um bom motivo, ó. Saiu um pouquinho aqui assim, ó. Mas, assim, o resto permaneceu meio que intacto. Mas foi só um pouquinho aqui assim. Que eu acho que é meio que, né? Dá um retoquezinho assim, ó. E tá o quê? Tá maravilhoso. Até porque, espera-se que você não vá passar a base pra quê? Pra ficar sambando, dançando a chuva. Mas, se por acaso chover e você pegar uma chuvinha, você tá meio que resguardada. Continuando os testes. Agora o teste da Marina, da Cool Marina. Que se estoura ou não estoura no flash. Eu fiz duas fotos. Uma normal, em ambiente normal, com a luz, assim, do teto da sala. Sem flash nenhum. A base ficou ok, como vocês podem ver aqui do lado. E outra num quartinho escuro e sem nenhuma luz, somente com flash. E sim, gente, a base deu aquela esbrançada. Obviamente, eu tô só com a base, o que acaba influenciando, deixa o rostinho um pouquinho mais branco na hora da foto. Porém, como vocês podem ver, ela deu aquela estouradinha básica, certo? Então, cuidado aí com essa base o quê? Na balada, com o tipo de flash que você vai tirar foto, aquele flash do celular na sua cara. Normalmente, gente, nunca favorece. Então, assim, toma esse cuidadinho. Falando de duração, essa base me impressionou super, gente. Porque ela realmente gruda na pele e demora muito pra sair. Em mim, a duração dela foi excelente. Logicamente, peles normais, as secas, elas tendem a reter um pouco mais a base do que peles mistas a oleosas, tá? Então, aqui eu compartilho com vocês a minha experiência. Então, se você tem pele mista, oleosa, comenta aqui embaixo como que é a sua experiência, se você já testou essa base. Porém, como eu estou falando pra você, ela grudou na minha pele, gente. Só saiu quando eu realmente fui lavar e tirar e demaquilar mesmo o rosto. Ela não saiu com facilidade. O que eu achei super legal, porque é uma base baratinha. E falando em baratinha, o preço dela varia de 15 a 20 reais. Depende muito aonde você for comprar, tá? Essa daqui, quem comprou pra mim foi a Bárbara Lopes. Vou deixar o canal dela linkado aqui pra vocês. Ela foi lá na 25 e comprou pra mim na 25. Então, muito obrigada, amiga. Mas o preço dela varia aí nessa faixa. Entre 15 a 20 reais, mais ou menos. Porque eu achei um custo super legal pra uma base de 35ml. Com esse tipo de cobertura, com esse acabamento na pele. Eu achei mara! Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Como sempre, lá no blog eu vou deixar mais fotos do antes e depois. Pra vocês conferirem de pertinho o resultado da base, a cobertura e tudo mais, tá certo? E como sempre, né, gente? Aquela velha história. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal pra acompanhar todas as novidades. E também me segue lá nas redes sociais, que é pra gente ficar, ó, sempre coladinho. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!